Tu és meu pomar baldio, minha lança recordada Meu trenó preso no gelo, minha paixão e meu nada És também fria, ravina, serra, pedra, despidateiras És um sol sempre poente, chovo perdido Nas ribeiras, mas serás luz da vida Minha terra prometida Fecho em ti o meu castelo, o meu grito vencedor O fuso vestindo o linho e o canteiro sempre em flor Vejo em ti o meu alpente onde os sonhos terão raiz O meu chão onde o fruto e o mar sereno Que me quis És pra mim luz da vida Minha terra prometida Mas serás luz da vida Minha terra prometida Mas serás luz da vida Minha terra prometida Mas serás luz da vida Minha terra prometida